E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Cristo Fernando Guilherme da Alipto, vendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos jogar o tradicional telefone sem fio, mas como sempre vai ser telefone sem fio se vai ser pela internet? É assim, você vai digitar uma frase, alguém vai tentar descrever essa frase em desenho e alguém vai tentar adivinhar esse desenho para saber se foi a mesma frase que foi tudo do começo. E aí vai por isso que é telefone sem fio, porque no final não vai chegar a mesma mensagem que foi dada no início. E hoje temos convidados especiais, tá? Meus amigos vão jogar comigo. E é isso, vamos para o vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos. Tô preocupada, meu Deus. Vergonha de gravar o vídeo que não vai crescer em tua cara, beleza? Vergonha, eu tô, eu não sei jogar direito, vamos ver lá. Quer ver se você vai saber desenhar como colocar aqui agora. Mas aí é escrever qualquer coisa mesmo. É, qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa. Tipo, tudo em quando. Ah, mãe. Então eu vou botar, sei lá, um personagem que eu não sei se... Vamos pôr frase ou... Pode ser um objeto. Pera, eu tô pensando aqui. Pode ser um objeto ou uma frase, se vocês quiserem. Eu ainda tô pensando no negócio. Ai, que rápido, calma. Que isso, que eu vou? Tô pressionada. Meu Deus, me mandaram uma coisa horrorosa, velho. Eu tô escrevendo... Eu tô escrevendo... Meu Deus. Misericórdia. Quem me mandou isso? Ai, meu Deus. Não apareceu nada pra mim? Ah, não. Desculpa. O Gabriel. Meu Deus. Eu esqueci... Nossa, eu não sei o nome desse cara. Eu não sei o nome desse cara. Eu não sei o nome desse, Vanessa. Ih, aí. Eu esqueci o nome. Ah, lembrei. Que que é isso, gente? Definei. Já me chutei. Bora lá. Aí apareceu pra mim. Pluto da Vanessa. Chegou pra mim Pluto, né? Tô. Bom... O meu... O meu... Tem que ter placar, hein? Gabriel aceitou um, hein? Placar. Eu coloquei. Eu que respondesse. Mano, olha a cara desse urubu, maluco. Peraí que tá caigando pra mim. A minha gansa foi um ganso. Cadê? Um ganso? Um ganso no cemitério. Muito igual um ganso, pô. É, muito igual um ganso, pô. É, muito igual um ganso. Tipo assim... Eu melhor podia ter sido preto, né? Vamos ver. Meu Deus, eu não soube desenhar isso. Cachuba. Meu Deus, eu desenhei isso. Olha o negócio. O que que é cachuba? Mano, olha o que eu acho que... Cara, eu nunca ia pensar que era um velho com cachuba, cara. Olha a resposta. Mano, eu nunca ia pensar nisso, mano. Eu esqueci de terminar o desenho. Eu esqueci de terminar o desenho. Mano, eu nunca ia pensar que era um velho. Eu esqueci de terminar o desenho. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vai não, o meu tá brabo agora. Minha de Deus. Ah tá, pô. Ah não, mas eu vou zoar. O meu tá? Oxi. Pera aí. Não, volta. A gente faz. Tem que ter a bordinha preta. Aí faz. Eu tô tentando desenhar aqui. Tô tentando fazer uma obra de arte. Monalisa. Olha pra mim e chora. Mano, eu desenhei ele muito errado. Meu Deus. Meu Deus. Eu desenhei isso muito errado, velho. Meu Deus. Gabriel, tu entendeu errado o desenho, não foi? Com certeza. Com certeza. Os meus desenhos estão tudo pagados. E o desenho é tão lixo. Enquanto isso, o Chris tá fazendo a obra do Picasso. E os meus desenhos estão fazendo uma bosta. Monalisa vai chorar. O que é isso aqui? Hoje. Monalisa vai chorar. É, sei lá. Leonardo da Vinci. 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 Ele ainda tá desenhando? Eu tô desenhando. Ele tá. Porque eu tenho que colocar as cores, entendeu? Aí tá complicado aqui só colocar as cores. Uma eternidade depois. Nossa, quatro minutos, velho. Demorei pra fazer. Eu sei que... Vanessa. Me explica uma coisa, Vanessa. O quê? Me explica uma coisa. Como é que me mandou isso? Veio pra mim? O quê? Teu desenho vai pra mim. Não sei o que é. Sabe? Eu vou colocar... Você não sabe? Eu vou colocar primeiro na minha cabeça. Eu vou colocar primeiro na minha cabeça. Não sei realmente. Bora lá. Gabriel. Pedro cortando a orelha de Moco. Pedro cortando a orelha de Moco. Eu ia ficar cortando a orelha de Moco. É... Mano, eu ia ficar... Eu não sei que o Chau Lima, né? Olha. Olha. Sabe o curirinho do Dragon Ball, cara? Olha isso, mano. É o curirinho sobre o segundo, velho. Mano. Olha que eu coloquei. Pois. Da morte. Faz sentido que isso, tá ligado? Sabe aquele cutelo que o pessoal coloca em filme? Sabe a morte quando vem no filme, coloca um cutelo na mão dela? Tipo machado, uma coisa, sei lá. Que isso, mano. Que isso, mano. Não, que eu me lembro que Pedro usava uma espada, tá ligado? Ele usava uma espada. Ah, com uma espada tortona pra direita, mané. Beleza. Meu Deus, Gabriel. Meu amigo. Picasso tá chorando de raiva. Ai, meu Deus. Snoopy e Charlie Brown. Gabriel. Nossa. Nossa. Que era isso? O Charlie Brown Jr., mano. O Charlie Brown Jr., mano. Pelo amor de Deus. O cachorro cosquetista. O cachorro cosquetista. Mano, é o Snoopy e o Charlie Brown, só que é o Charlie Brown Jr., mano. É o Sorão ali, ó. Nunca que eu imaginei isso. O meu ficou top, hein? Seu coelho ia ser preto, né? Você vai ver minha resposta. Você vai ver minha resposta. Oi, Jesus. Tem o meu её, mas tem o minério dele. Tem vacanque mesmo, não é? Podeرا. O que era? Eu vou pensar aqui, eu não sei. Eu esqueci os termos. Com certeza. Com certeza. Eu não sei que o Chaulim, mané. Eu vou fazer uma espada nesse mundo. Como estou confuso com os que diz? Você vai ver minha resposta. Você vai ver minha resposta, seu naranho. Eu tenho um desenho de... Bem, galera, é isso. Obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do canal do YouTube do Gabriel. E o link do TikTok da Vanessa, tá bom? Vão lá, sigam, deixem uma curtida, um like. E é isso, gente. Obrigado por participarem do vídeo. E fique com Deus. Até o próximo vídeo.